Só tem ele, só tem nós na verdade Caralho Caralho Ô, 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 ô Não dá pra ser doido isso Pra mim ele sempre tem que subir o braço no rosto Mas tem que matar o lagado Sobrevígia de... Olha o ex-lo Nem fudendo, nem fudendo Ah, não, Novole, vai tomar no bolo Ah, vai ter que matar ele Ah, não, Novole, vai tomar no bolo Ah, não, Novole, vai tomar no bolo Desculpa, perdão Vem aqui, Novole, vem aqui Ah, agora foi, né, pô Peraí, não Não Olha isso Ó, ele vai cair e ele vai mudar Bom dia Ah Aí, agora ele morre Não é possível É possível É possível que ele anda reto, não é? Então, né, o cara Foda-se, né Ah, não, mas a dama de cara é muito pra ele Mano, olha isso Ah Ele chegou Ele foi engolido duas vezes Eu vi o carro dele sendo engolido Ah Ah Ele está masturbando aqui, eu vou expulsar ele Ah Ah Ah, tá certo É laranja, chegou perto Bom dia Bom dia Ah, não Ah 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 Que você está indo, chata? A verdade é que você está indo. Oh, fai! Fã, fã! Fã! Fã, fã, fã. Fã, fã! 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 Fã, fã! Fã! Tchau, tchau.